Olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos jogar mais uma hack aí que é essa aí que vocês estão vendo Super Mario World for your kids only uma hack feita para o público infantil vamos experimentar aí para ver então vamos lá aparentemente tem se eu não tô enganado 20 saídas e bem-vindo jovem você quer experimentar os básicos você está no lugar certo divirta-se então vamos lá e já começamos aqui home sweet home lar doce lar vamos ver aqui que tem aqui nós já temos aqui uma vida cogumelo aqui eu acho que aqui tinha outra coisa eu vou entrar de novo aqui para ver que quando você pega um cogumelo você está pequeno aparentemente vamos ver o que está escrito aqui para sua na sua jornada você encontrará autores de incríveis livros de incríveis crianças você apenas tem que se mover no mapa para salvar assim você apenas tem que se mover no mapa para salvar aí e aí sim coisa boa vamos lá bom lá no Super Mario World Central está como fácil né por ser uma hack feita para o público infantil então ela é fácil vamos ver se aparentemente aqui aparentemente aqui pelo que a gente pode ver aqui na primeira fase tá muito fácil mesmo os inimigos estão presos nas pedras ali ó não tem quase inimigo vamos ver aqui tá então aqui é a gente vai ter que descobrir o suíte amarelo aqui para a gente poder entrar naquela outra fase ali vamos ver o suíte amarelo aqui vamos ver o que está escrito aqui vamos ver o que está escrito aqui é acho que não vai dar para ler agora aqui GG então aqui bom começo fácil aqui a gente já tem duas saídas né tá mas aqui tem duas saídas tá beleza só que acho que não vai ter como a gente pegar porque a gente tem que descobrir o primeiro suíte amarelo vamos tentar descobrir aqui então vamos ver o suíte amarelo vamos ver aqui se já não for aqui vamos ver os inimigos estão todos presos é vamos ver se tem mais coisa para cima não vamos ver vamos ver então o objetivo que encontrar o suíte amarelo por enquanto é pelo menos aqui nessa parte aqui vamos ver tá não ainda será que a gente morre aqui será vamos ver aqui deixa eu ver deve ter algum segredo aqui não não tem bom temos aqui essa esse bloco aqui né talvez esse bloco tenha algo escondido aqui só que para a gente para a gente conseguir quebrar ele a gente precisa pelo menos de um casco de tartaruga só que não sei se a gente vai ter aqui é que você tem que ficar e aí aí é com o o o o o Nossa, tá cheio de Segundas saídas aqui, cara Vamos ver Quando você pegar Quando você tiver um Pequeno Achei que era uma mensagem Aqui pro jogo, né Vamos ver Tá bom Nada ainda do suíte amarelo Todas as fases Tem saída dupla, né Aqui já tem Yoshi As flechas apontam pra lá Então, vamos pra lá Vamos ver se entra aqui não Eita, que errada feia Mas tem bastante coisa pra gente explorar aqui, né Eita, que errada feia Um peixe Que dera ser um peixe Ah, engoliu, rapaz Se eu precisar agora Eu tô Lascado Aqui eu preciso do suíte vermelho Batei um cano aqui Bom, vamos indo pra frente Pra ver Vamos lá Bônus O que será que tem aqui Isso aqui é bug? Isso aqui Se eu cair lá Se eu cair lá O que acontece? Ah, eu entrei no cano pequeno Vamos ver se eu entro no outro Agora Tá Ah, mesmo? Ah, chique De novo? Um cano aqui Tá quento aqui não Tá quento aqui não Uma bomba... Eita, nois! Vem cá, Yoshi! Tá. Eita, que coisa diferente. É, também preciso do switch vermelho. Dentro da caverna. Vamos lá! Será que a gente tem que ficar caindo aqui? Ver o que tem aqui... É, não tem nada. Ah, só que pegar Dragon Coin, será? Opa, tem um fogo aqui. Temos que ficar longe dele. Meia fase. Vamos passar aqui. Entrou. Olha só. Nossa, parece que estão em todos os canos. Entra. Ah, voltamos aqui. Vamos lá. Vamos continuando. Continuando. Aqui. Dá pra subir lá em cima de novo, hein? Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um negócio aqui. Vamos por onde a flecha está indicando. Será que isso aqui é água ou o que é isso aqui? É água. A gente pode... Vamos ver se entra naquele cano lá. Não? É, falei que entrava em todos os canos. Nem todos. Será que eu consigo lá do outro lado? É. Olha em todos os canos. Entra, cara. Não quero Power Up, mas... Olha que... Olha que... Todas as fases tem... Todas as fases tem segunda saída, hein? Ele vai precisar do... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um cano ali. Sabe que daqui entra nesse cano aqui? Vamos ver. Um que não entra. Vai. Há. Tchau. Uma hack de Super Mario que é mais fácil que o próprio Super Mario original. E agora por onde que a gente vai? Imagino que como as moedas estão guiando a gente, imagino que eu esteja no caminho certo. A por ali dá para pegar um atalho ali. Eita! Ah, vai ter um cano ali. Aqui não vai dar para entrar. Vamos ver se a gente consegue entrar naquele cano ali. É, por incrível que pareça, não. A gente vai ter que passar pelo que a gente tem. É, até agora todas as saídas tem dupla, hein? Vamos seguir nas moedas. Meia fase. Pegamos a outra nuvem aqui. Nuvem reserva. Vamos indo. Nuvem na água. É a primeira vez que eu vejo nuvem na água, hein? Água na nuvem até vai, mas nuvem na água. Vamos ver. Saída normal está ali. Vamos ver se a gente consegue encontrar uma outra saída por aqui. É, ele está indicando... É... Até tem, mas... Porque a gente vai acabar morrendo. Vai ter que ser aqui mesmo. Opa! Algo diferente aconteceu. No Brasil. O monstro do castelo. O castelo do monstro. O castelo do monstro. Vamos ver aqui. Ah, dá a indicação ali. Vamos ver aqui. Será que tem aqui para ver aqui? Será que tem aqui para ver aqui? Aham. 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 Deixa eu ver aqui. Ele mostrou alguma mensagem. É uma mensagem interessante aqui, ó. Isso deve ser uma passagem secreta para a sala do chefe. Há duas saídas neste castelo. Aham. 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 Imagina que seja ali, né. Aham. Será que é aqui? O que é isso? e aí eu não vou alcançar uma vida nossa, em todos os canos entra você tá doido vamos achar a saída secreta que entra em todos os canos saímos no mesmo lugar beleza mais power up mais vida rapaz será que eu consigo fazer uma gambiarra aqui vamos ver aqui acho que não dá precisa de switch vamos puxar não entendi, parece que ele se machucou sozinho ah, entendi understood tem que fazer isso tinha uma porta ali acho que a porta é pra caso eu não não entendi porque que tem aquela porta ali vou dar uma aceleradinha aqui pra uh, rapaz acho que tinha uma mensagem importante ali deixei de ler ah, tá switch amarela ah, beleza agora vai ficar interessante vai começar a ficar interessante o negócio aqui vamos ver ué, mas eu passei em cogumelo aqui até onde sabemos vamos ver não fiquei preso aqui é, chegamos agora já podemos ir ah, mas ele abriu ah, não, tá ele falou que ele abriu duas saídas mas eu vim dali beleza agora vamos ver aqui pra onde que vai as outras saídas só que agora pelo que eu vi aqui vai ficar mais ou não sabe a s a a a a a Agora a partir daqui a gente já tá vendo diferente Coisa estranha aqui, vamos ver se ele vai pra lá, não vai? Ah, e pra onde que vai isso aqui? Ah, suíte vermelha Ué? Vamos lá, de novo Eita Tem uma lua aqui, se eu consigo pegar ela? Não, acho que eu tenho que descer lá pra eu conseguir Ah Não posso sair da tela, né? Beleza Vai pegar destruir Então vamos abrir agora todos os lugares que tem port que exigem suíte pra entrar E agora, aqui neste caso, o que temos que tratar? Eita, mais Eita, mais Eita, mais Eita, mais Eita, mais Bônus Eita, mais Eita, mais Eita ah caindo lá do outro lado o negócio deve ser algum bug algum bug ah direcendo para o mesmo cano então imagino que seja a mesma coisa e aí e aí e aí e aí e aí Morreu Aqui já tem mais inimigos Aqui já é um pouquinho mais A gente vai direcionar para o mesmo lugar De novo É, para o mesmo lugar Vamos ver aqui É Todos para o Switch Vermelho Vamos aqui, próxima Agora imagino que aqui seja um lugar diferente Volta aqui Ah, de repente Ele ia voltar Ai Bom, aqui está dizendo para eu voltar Só que ali Ah Quer dizer, para eu avançar Acho que não vai ter como eu ir para frente daqui É que eu acho que dá para ir para cá Vamos lá Voltamos Minhoxa aqui de novo Tchau Minhoxa Minha 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 Eita, fiquei preso Ah, não acredito Vou ter que sair Bugou o negócio Ainda bem que começou do meio da fase É, vamos ver se a gente consegue agora E mais rápido Já vamos ver aqui Ai, ai Bom Vamos Foi bem aqui que a gente bugou Vamos ficar esperto Para não cairmos Na mesma armadilha Aí É, aqui foi por um caminho Diferente É, praticamente a gente vai ter que passar tudo de novo Ixi, olha a armadilha aqui Não vai Não vai Fique voltado É, tem uma flecha de cama Para cima Para cima, né Vamos esperar aqui Ah, tá Ah, abriu um novo caminho Ah, o azul Beleza Beleza Imagino que aqui vai Também direcionar para o azul Mas vamos Passar para ver No Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ixi Ixi Ah, não Quero fogo não Ah, não Ah 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 painting Ah Ah Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É, era o que eu estava prevendo. Agora vamos ver aqui. Aqui acho que vai direcionar para um lugar diferente. Eu acho. É, está direcionando ali. Vamos ver. Direcionando para o cano. 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 O verde agora. O verde agora. Bom, aqui também tinha uma saída dupla. Vamos ver. Eita, nós. Quase que eu morro aqui, hein, louco, velho. Vem aqui, com ela. Eita, mais. Quase que já temos. Quase que eu morro aqui. Boogie? Tá atar o lugar sem cabeça. Eita. Agora eu não lembro se eu tinha entrado por aqui. Boa negócio. Nada aqui. Bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos entrar aqui pra ver. Ah, tá. Lembra que eu tentei passar aquela hora que eu não consegui. E aí, vou pro... Ghost House. Eita. Ah tá. Não vai dar. Não vai dar. Ah. Cadê você, Bu? Bate lá, bate Vai, vai, vai Acho que isso vai ficar ali mesmo Mesmo Vou ter que ir pra lá Mesmo como que eu faço pra ir pra lá Será que eu tenho que ir resetando ali, Té Bom, bateu dois até agora É, vamos tentar pra ver Não custa nada Acho que ele reseta os... Ah, tá, ficou muito pra cá Ah, rapaz Você tá brincando que eu morri Ah, beleza Ah, de novo Bate, 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 bate Ah, mas e daí Como que eu vou pra lá Eu vou morrer, não Acho que eu tenho que trazer... Ah, tá Ah, entendi Agora entendi Tem que trazer pra cá A tartaruga Pra poder dar hit nele Agora bateu Aê Demorou, hein E salvamos o jogo E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Beijo do negro Até que enfim Tchau 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 Tchau